No texto publicado no Diário Oficial, o governador Ronaldo Caiado decreta estado de emergência por 180 dias em 25 municípios goianos em razão dos desastres causados pela falta de chuvas de média intensidade e destaca que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição. Tivemos poucas chuvas nesse período de chuva e uma previsão que a seca seja mais drástica e a escassez hídrica aconteça em todas as regiões do estado. Então, diante desse cenário, nós estamos nesse momento junto com a FAEG alertando os produtores rurais para que se façam as suas prevenções e tudo aquilo que precisa fazer, sobretudo o pessoal da pecuária. A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, fez uma reunião para alertar os pecuaristas de corte e leite do estado sobre os possíveis impactos na mudança climática de 2024. Esse decreto de emergência climática serve para que a gente possa direcionar. Aquela região teve um problema mais sério, então, portanto, se existe aí uma prorrogação, um alongamento, uma renegociação de débitos bancários, ele fica voltado principalmente para esses municípios. Vinícius é produtor de leite em Arizona. A falta de chuva trouxe outros problemas para o gado. Esse ano foi mais complicada a produção, sabe? Muita incidência de pragas, de insetos, que ficava mais difícil de ser controlado porque o clima foi muito irregular, né? Um estudo realizado pela FAEG mostrou que a falta de chuva em outubro, novembro e dezembro do ano passado, aliado ao calor intenso provocado pelo El Ninho, prejudicou a produção de grãos. A pastagem também sofreu com este problema climático. Com as chuvas pesadas que acontecem agora, a água não é absorvida pelo solo, causando ainda mais prejuízos. Neste ano, em Goiás, o período chuvoso deve acabar em março, com pouquíssimas chuvas em abril. E ainda há uma previsão de um certo atraso para o próximo período chuvoso. Os produtores devem se preparar para alimentar o gado, fazendo estoque com urgência. Isso nos leva a orientar a todos os produtores rurais de Goiás, principalmente aos pecuaristas, para que façam as suas reservas de comida. Se medidas urgentes não forem tomadas pelos produtores, haverá aumento de custos e isso deverá ser repassado para os consumidores. Nós teremos aí de maio a outubro o nosso período de estiagem. Não quer dizer que não vai chover, mas o período de estiagem vai ser mais crítico esse ano.